Fala aí pessoal, beleza? Aqui é hoje com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês, galera Dessa vez aqui tamo no Zulia, galera, vídeo novo de Zula, mano Dessa vez aqui tamo com a Hangman, então 3, 7, é 3, 7, meia, mano 3, 7, meia mesmo E vamo que vamo aqui já avançando aqui Tentar pegar curta distância com os caras Porque de longe, sabe que 12 de longe é uma doença, né, Clem? Vamo que vamo Eu tinha um, um, um Um ZPzinho sobrando na minha conta, um cashzinho sobrando, cara E eu comprei ela por um dia aqui pra gente jogar com ela Porque no último vídeo lá que a gente jogou de 12 A gente jogou bem, então Vamo de 12 aqui Deu um tiro na tensa do cara, mas foi HS, né, mano Não sei explicar Nossa Senhora De longe é tenso, cara De longe é tenso, né, Clem? Então vamo, vamo encurtar a distância, né Vamo encurtar a distância pra ficar melhor, né Pra gente matar mais E vamo que vamo, galera Zulinha, Zulinha Eita porra, o cara me pegou pelas costas O cara me deu um tiro na perna e eu morri rapidão, mano A arma do cara é boa mesmo, hein Vamo lá, vamo que vamo Foco, galera, foco Foco é no top frag, hein Foco é no top frag Já vamo aqui, vamo por aqui, ó Aí a gente tem que avançar, mano A gente tem que encurtar a distância, véi Encurtar a distância é GG Tamo com essa mirinha laser padrão aqui Cara, que a gente ganhou no baralhozinho maroto E já melhora muito a arma, né Já melhora muito a prisão da arma Cadê os caras? Não tem ninguém por aqui Cadê os caras? Ah, tem um aqui, ó Nossa senhora, que mentira Caça de bolete, mano Um batafoque, véi Um tiro na teta Queimar o... Eita! Nossa, que na hora, mano O cara vem me metendo na lambida, clã Aí não dá, mano Aí o cara me metendo na lambida Aí é desumilde, desumilde Vamo lá, vamo lá Cadê, cadê, cadê? Tem uns caras avançados aqui, ó Nossa senhora Pegou do lado, mano E vamo aqui, vamo, galera Lembrando, cara Zulinha é um jogo gratuito Cara, quem não conhece o jogo É só baixar aí, cara E jogar, se divertir O jogo tá crescendo pra caramba aí Ainda no competitivo Outro ano já tem mundial de Zulinha Os caras tão querendo fazer mundial Então, quanto mais jogador tiver Mais chance tem de o jogo crescer E ter mais campeonato Ter mais divulgação E mais prêmios aí, galera No competitivo E já vamo que vamo, clã Vamo que vamo Porque essa 12 aqui, véi Só gostando dessa 12, mano Essa 12 é muito OP, véi Não é humilde, mano Opa Cadê, véi? Ó, tem um cara aqui já, hein Tem uns safados aqui, toma Cara, é muito boa essa 12, mano Não é humilde Já tá vindo primeiro aqui no nosso time, hein Tá vindo primeiro no nosso time aqui A gente tem que matar mais, hein, clã Vamo lá Foco no... Foco no skin Ah, onde é que tá esse cara, mano É complicado, hein Aí é complicado matar esse cara aí Que vai tomar agora, hein Morre, capeta Nossa senhora Vai daqui, capeta O cara voou lá embaixo, mano O cara voou lá do outro lado do mapa, velho Que queimar roupa, tá ligado Ai Ai Vamo lá Os caras que tão de M468 não tão aguentando, galera Os caras tão não tão aguentando a minha dozeira de M468 A dozeira aqui é caceta, mano Fadiou, passou Nossa senhora, mano Cara, eu acertei, tirou no cara, mano O cara ficou com 100 WTF, mano O sangue... Vocês viram o sangue saindo, velho? O sangue saiu do cara O cara ficou com 100 de vida ainda Não entendi Não entendi Não entendi, não entendi Toma Toma na boca, na boca Tiro na boca Na boca Carregar aqui nossa dozeira aqui pra ficar Full bala Tô ouvindo o passo aqui em cima Toma Não tem mais Eu quero mais, não quero mais Toma Nossa Triple killzinha marota, hein Vamos lá Vamos kill, vamos Esse mapinha é pequeno, cara 50 kills só pra nós Pra acabar, na verdade A gente não viu pra acabar, hein Então vai ser uma gameplay Meio rápida, mano Só em busca Mas a gente vai ficar em top frag, mano Galera, só isso que vai fazer Vamos ficar em top frag, mano Peguei um aqui já Esse cara deve tá pistola, hein, mano Morrendo pra doze Ai Ai, toma Morrendo pra dozeira Esse cara deve tá pistola Esse cara deve tá pistola, já Mas olha o cara safado aqui, ó Eu morri e corto de novo, ó Ah Triple killzinha Triple killzinha Triple killzinha Triple killzinha pra nós Nossa, moleque Serial killzinha pra nós De doze, mano De doze na DMzinha, mano O que vamos, Clavão? O que vamos? Falta pro killzinha Falta pro killzinha Falta pro killzinha Contestadorzinha Pega Sou um contestador, moleque Só vim 10 killzinha pra acabar Ai, 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 ai onde o safado cadê o safado cadê 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 o tem um ali tomou um hs de longe morre kp morreu sabia que ia subir mano acabou agora ficamos primeiro aí 20 11 irmã ficam top freg da sala ainda velho de dozeira mano é o que mano então é isso o vídeo de zula de hoje mano jogando com a regma então a minha dozezinha caceta ficamos em primeiro ainda no game mano deu pra carregar o time de doze né mas é isso aí galera para continuar o vídeo gostou deixe seu like é nós tamo junto valeu foi um abraço próximo vídeo